E a tarifa do transporte coletivo em Presidente Prudente pode ter um reajuste acima de 24%. A empresa que opera na cidade pediu aumento para a Prefeitura. A meta é que o valor de R$ 3,50 passe a R$ 4,35. O pedido de revisão da tarifa será analisado pela Secretaria Municipal de Assuntos Viários e Secretarias de Finanças e de Administração. Até o dia 8 de janeiro será emitido um parecer final. A Prudente Urbano, por nota, disse que apresentou novo cálculo tarifário com base nos termos do edital e planilhas de custo.